Esses comunistas moram dentro de bazucas grossas, ok? Como que essa mini Kombi do tamanho do pênis de um japonês aguenta tantos sojões, ok? Só pode ser bala de nióbio. Essa só pode ser a fila do sopão, ok? Esse é o exato momento em que os comunistas do PSOL se juntam aos iraquianos pra fazer piquenique. Pode ser visto, chegou os brasileiros do brega funk. Oi gente, tem pão com mortadela pra todo mundo, hein? Eles já perdem no brega funk e no passinho do romano, ok? Esse homofexual não consegue nem pilotar um tanque. Agora eu vou ensinar pra ele como se pilota um tanque, ok? Ai meu Deus, Paulo Guedes, como que para esse trem aqui? Eu estou ficando mais tonto que o Lula, ok? Já falei pra vocês, tomarem cuidado com meu peido. Seu peido grande estrago fazer em seu país. Olha só, o Trump soltou um peito, ok? Ai, tô mano... Tauquei, tôquei, 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 tôquei. Munições 100% de nióbio. Pode chutar aqui. Dá que eu te dou outro. Tauquei, tôquei, 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 tôquei. Olha pra você ver o tamanho do rombo que o PT fez no Brasil. Quem é homossexual levanta a mão pro alto. Olha pra você ver os homossexuais do PSOL usando paus de borracha como munição. O que você está fazendo com esse celular aí, seu homossexual? Eu tô fazendo um TikTok, meu. Top, top, top. Se inscreve no meu canal, meu. Uau! Fala, galera aí do meu canal. Isso tá acabando aqui, mas esse vlog é irado pra vocês, meu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu. Nossa, eu quero chuva de likes, meu. Mete o dedo no like e top, meu. Olha pra você, meu. Eu tô de adidas, meu. Top, meu. Top, meu. Com a minha bunda.